Que Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos Deus, Deus, Senhor, te adoramos, te adoramos Deus, Senhor, te adoramos, te adoramos Deus, Senhor, te adoramos Deus, Deus, te adoramos, te adoramos Deus, Deus, Senhor, te adoramos Deus, Senhor, te adoramos Deus, Senhor, te adoramos Deus, Senhor, te adoramos Deus, Deus, Senhor, te adoramos 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 Sempre estás aqui neste lugar Eu prefiro o que eu posso sentir Venha ao meu encontro, me abraça Manifesta a lua em mim Com o que é real, uma presença é real O que é que eu te deixarei Com o que é real, uma presença é real Com o que é real, uma presença é real Com o que é real, uma presença é real Com o que é real, uma presença é real Com o que é real, uma presença é real Com o que é real, uma presença é real Com o que é real, uma presença é real Amado Me veio Por mim Eu me adoro Amar Vem a força Que o meu Poder me Contém E a causa Que leva Pra ver Vem a força Que o meu Poder me Com o meu E a causa Que leva Pra ver Santo Santo Deus Poder Amado Santo 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 Deus Poder Amado Santo 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 Deus Peque, Peque, Deus Peque, Peque, Nos Peque Peque, 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 companies latitude Santo, salve aos céus, meu rei, meu rei, nossa fé é estrada, nosso Deus, esse ar é o céu, meu rei, nossa fé é estrada. Nossa fé é estrada, nosso Deus, esse ar é o céu, meu rei, nossa fé é estrada, nosso Deus, esse ar é o céu, meu rei, nossa fé é estrada. Nossa fé é estrada, nosso Deus, esse ar é o céu, meu rei, nossa fé é estrada. 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 Amém. 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 presença, declarando Senhor que o Senhor é o leão que ruge em nossas vidas, que ruge em nossos corações e que o som sai de nós, não é nós, mas é o Senhor rugindo sobre nós, Senhor declarando Senhor que o Senhor é a estrela da manhã e nós, Senhor humanos, carne não podemos fazer nada mas o Senhor e o Seu Espírito em nós é que faça é que nos trouxe neste lugar só Tu és santo, Senhor só Tu és digno Jesus, de todo louvor e de toda adoração pra tudo, Senhor, tudo tudo aquilo que nós fizemos, nós fazemos, é pra glorificar o Teu nome, porque em nossos corações, Senhor, existe buscar primeiro o reino dos céus buscar primeiro o reino dos céus que neste lugar que nessa noite, que quando sairmos, que nos nossos trabalhos durante a semana que tudo que nós podemos fazer que o nosso coração esteja buscar primeiro o reino dos céus não porque nós esperamos até mais coisas a serem acrescentadas mas porque o que nós mais desejamos e o que nós mais queremos é o Teu reino, Senhor que o Teu reino venha a ser tudo em nós tudo, 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 tudo que venha a ser Jesus acima de dinheiro acima de trabalho acima de Jesus de aparecer acima de qualquer outra coisa buscar o Teu reino vem estar Jesus no primeiro lugar em nome de Jesus Deus em nome de Jesus nós Te louvamos Te louvamos, Senhor pela oportunidade de todos os dias todos os dias poder glorificar o Senhor por poder sair da nossa casa falando do Teu amor e do Teu nome por onde nós estivermos nós podemos falar que nós somos cristãos, Deus nós louvamos por esse benefício que nós temos nós louvamos e valorizamos, Senhor esse benefício que nós temos que muitos muitos esperam esse benefício mas não tem e que o Senhor alcance Senhor a cada um e a cada um que olhe pra nós não veja nós mas veja o Senhor Pai em nome do Senhor Jesus amém vamos